Música Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha DNA dos livros E no vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha do lançamento Oito Assassinatos Perfeitos, do autor Peter Sonson Publicado pela editora Jane Gada Ah, o barulhinho de fundo é a chuva, tá? Não se incomode com isso, por favor Aqui a gente vai conhecer a história do Malco, ou Mal, como todos os chamam Hoje em dia ele é sócio de uma libraria de livros no desastre Mas quando ele era um simples empregado, ele tinha um blog E uma vez, ali, pra movimentar o blog, ele escreveu uma lista Com os oito livros que ele considerava que tinham os crimes, os assassinatos perfeitos Assassinatos bem elaborados, de difícil, elucidação, que eram quase impossíveis de serem resolvidos E essa lista vem à tona de novo quando ele se depara com a Gwen, um agente da FBI Dizendo que há um assassino que está matando as pessoas, copiando os crimes que estão ali na lista Desses oito assassinatos perfeitos E é isso que a gente acompanha no livro, né? Todo desenrolado nessa investigação Para descobrir quem é essa pessoa que pode estar copiando a lista que o Mal fez O Mal fica bem intrigado quando descobre isso, a Gwen pede a ajuda dele E ele acaba mergulhando fundo nessa investigação Para ajudá-lo a tentar descobrir quem que é Mas isso não faz muito bem pra ele, não Então, ele começa a ficar um pouco bicicado Ele começa a se confiar de todo mundo que entra ali na loja Pra comprar algum livro, pra fazer alguma pergunta pra ele Esse mergulho que ele dá ali nessa investigação Não é algo que ajude no dia a dia Pelo contrário, ele acaba ficando bastante transtornado E esse transtorno aumenta quando o assassino começa a se comunicar com ele É aí que ele entra de vez pra tentar descobrir E vai só a ladeira abaixo Depois de muita coisa que a gente descobre Depois de que a investigação consegue andar ali Algumas reviravoltas acontecem ali no meio do caminho Durante a investigação, a gente chega ao final E descobre quem que é o assassino e talico-pianalista do mapa Eu não gostei tanto assim do livro O livro não me convenceu quanto eu esperava Como está falando da parte boa, que realmente tem partes boas A narrativa do autor é excelente, realmente muito fluida Muito boa de ler, muito fácil ali até certo ponto E se entender, ele sabe contar bem uma história Te prender ali no livro Ele consegue ali no final Explicar muita coisa, fechar as pontas soltas Ele consegue ali deixar tudo bem explicado A maioria das coisas muito bem explicadas Mas não é só isso Primeiramente o que eu não gostei Quando tem um capítulo que mostra a lista dos oito livros Que ele considera que tem os assassinatos perfeitos O autor aqui faz uma coisa que eu achei injusta Ele dá o spoiler dos oito livros São livros reais que existem Ele conta tudo ali dos livros Ele conta quem é o assassino Ele conta qual é a motivação Tem livro que ele conta tudo do começo ao fim O que acontece no livro Eu acho isso injusto, como eu falei Com os autores dos outros livros Se você não leu os outros livros Como é o meu caso dos oito eu só li sete Eu só li um e não li sete Eu perdi a vontade de ler os outros sete Porque eu já sei o que acontece Eu já sei toda a história Enfim, achei sacanagem Vamos falar a verdade O que o autor fez aqui no livro De brinde, ele ainda dá mais spoiler De dois livros da Christy Mas tem um livro da Christy na lista desses oito E ele acaba dando spoiler de mais todos Ou seja, pra minha sorte Eu já tinha lido os três livros Mas se você não leu Você vai pegar spoiler de três livros Da Christy aqui Eu acho isso injusto E ele poderia ter evitado Por quê? Porque pra mim esse livro É uma cópia bem mal feita De Irene do Pierre Leymet Que tem a mesma premissa Um assassino que copia mortes de livros famosos De livros de suspense De famosos policiais Só que lá em Irene O Pierre Leymet não conta isso Ele mal conta qual é o livro Ele só fala que a cena pertence ao tal livro Mas não fala que ele tem um assassino no livro Não conta as motivações do assassino Não explica nada Pelo contrário Ele te instiga a querer ler os livros Que ele cita ali em Irene Aqui pra mim ele não instigou a mim Coisa nenhuma Pelo contrário Ele me deixou bem bravo Porque eu ganhei sete spoilers de graça Uma outra coisa que eu não gostei do livro Do meio pra frente Quando o mal já tá lá bem doidão Investigando tudo Eu achei que ele se perdeu Ele deixou tudo muito confuso Principalmente o final A sensação que eu tive Foi que ele se enrolou tanto Se enrolou tanto Que ele não sabia como terminar o livro Como sair daquela enrolação Então ele deixou Ah, vou deixar Pro leitor decidir o que ele acha Que é o final Ou seja No final ele tinha aberto Só que eu achei que ele fez isso De uma maneira errada Eu me senti uma pessoa idiota Vendo o livro Ali no final E não de uma maneira Que eu gosto De me sentir idiota Porque eu tive aquela surpresa Aquela coisa inesperada Idiota porque Foi chato Foi Enfim Não gostei ali Daquele final Meio aqui aberto Pra você decidir O que você acha que é Então esses foram os pontos negativos Do livro O que eu posso falar pra você É Se você não leu Os oito livros Que ele cita Que ele dá no spoiler Não leia Se você tiver problema Com spoiler Você vai pegar spoiler mesmo Se você não tem problema Com isso Leia o livro E tire suas próprias conclusões Eu já conversei com o pessoal Que gostou Desse final Menino aberto Da proposta Que ele deixou Mas eu particularmente Não gostei Então Decide aí Se você vai ler ou não Dito isso Muito obrigado Por estar aqui Deixa seu like E seu comentário Se está aqui Pela primeira vez Se inscreve Ative o sininho Tudo isso Me ajuda Basta Muito obrigado Tchau